É lei! Você sabia que pacientes oncológicos têm prioridade no atendimento público na cidade de Taubaté? Está em vigor a Lei 5.708 de 2022, que determina que todos os estabelecimentos públicos municipais garantam atendimento prioritário aos pacientes oncológicos durante seu horário de funcionamento. Para ter direito a esse atendimento prioritário, o munícipe deve apenas apresentar uma declaração médica que ateste sua condição de paciente oncológico. Os estabelecimentos que operem através de filas e caixas devem indicar de maneira explícita os locais destinados ao atendimento prioritário. Caso seu direito não seja respeitado em algum estabelecimento público de Taubaté, denuncie através da Ouvidoria da Prefeitura, no telefone 3622 5730.